Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Tô aí com o Fábio. Manda um salve aí, Fábio. Salve, galera. Eita, olha o limão aí. A gente tá aqui no mapa Viúva 2.0. Show de bola, galera. Os mapas que saíram 2.0 na atualização foram Viúva 2.0, Navio e o Egito. É, está... O mapa novo. Sei lá. Ah, tá. Aquele novo lá é 2.0 também, né? É. Sei lá. Olha a granada. Joga a granada ali, Fábio. Olha lá na porta. Granada! Olha o gráfico, cara. Ficou massa. Ficou muito massa. Olha a skin aí dessa M4 aqui. Tá muito show. Ó, olha os detalhes. Ali o sino. A porta. Tá tudo diferente, cara. A entrada aqui do Bomb B, ó. Tá mais aberta aqui, ó. Olha uma bazucada, cara. É. Olha os bagulhos. Olha o Bomb B, olha o Bomb B, como tá bem detalhado. Tá bonito, cara. A qualidade. Eu vou botar aqui no máximo, né? Pra ficar melhor, né? Ó. No meu tem agora o foguinho aqui, ó. No chão. Fumacinha saindo ali. Os pássaros. Aqui, ó. Olha aqui, Fábio. Ó. As janelas aqui o cara pode quebrar, ó. É. Tem que ficar aqui de campo, porque eu já chego. Ó. Aqui já dá pro cara pular aqui, Fábio, ó. Não tem que dar mais aquele bunny. É. Aqui antes não tinha pra dar uma mirada de atalho. O cara tinha desbunado a janela. Agora ficou ruim pra quem vem de sniper lá do BL. Não tem visão mais não lá, ó. Fechou a visão total aqui, ó. Mas tá muito show, cara. Olha os detalhes. Cara, o detalhe. A fumaça ali, ó. Fumaça ali, ó. Caraca, fecharam aqui tão bem, mano. É. Lendo, peraí, 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 peraí. Dá pezinho aí. Dá pezinho aqui. Dá pezinho. Acabou o tempo, vai. Consegue subir? Dá pezinho aqui, dá. Já subi já. Dá pezinho. Dá pezinho. Dá aí, mas dá pezinho aqui em cima. O cara dá pra mirar lá. O cara que tá lá na caixa mata. Pessoal, sobe aqui pra tu ver. Acabar o tempo já. Nossa, hein. Ah, é uma parede, cara. Você quer uma caixa. Dá pra pegar daqui, ó. Dá? Dá. Ó, os detalhes. Aqui, esses brindos quebram lá. Cara, tá muito massa. Vem pro meio aqui, Fábio. Pro meio. Cara, quem tiver FPS bom, pode jogar no gráfico. 5 que é foda, Fábio. É, muito show, cara. Muito show mesmo. Ó, tem essa subidinha nova aqui, ó. Que não tinha. Ah, pode dar uma marotada aqui, ó. Subiu. É. Agora dá pra pegar o cara dali tranquilo. Você sobe, dá umas balinhas, volta. Ó, olha o detalhe aqui do Konec. Então, um fogozão lá atrás ali. Tá muito massa, cara. Gostei, gostei mesmo. Show de bola. Vamos olhar o fundo A aqui. O fundo A é o que tem mais, mais alteração. Pelo menos que eu achei. Ó, o fundo A tá bem diferente. Cadê tu, Fábio? Ó, o fundo A você consegue subir aqui sozinho, sem dar pé agora, ó. O sniper consegue pegar ali, ó. Aí tem aqui. O cara pode desmolcar. Dificulado é mais o headshot. É. Aí tem aqui, ó. O cara pode camperar aqui. Eita, foi mal. O cara pode marcar só aqui, ó. Só no HS aqui na... Sai pro fundo A lá. Pode marcar. Ah, derrubou lá. Peraí, mãe. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai, ô. Tá muito massa. Ó, o cara pode marcar aqui só no HS. Principalmente com a arma que vara. A arma que vara aqui, ó. Tá na cabeça. Vai explicando aí. Deixa eu pegar um bagulho aqui pra mim, mãe, rapidão. Show, show. Ó, fundo A. Olha como é que ficou, cara. Tá muito, muito show de bola. Muito show mesmo. Cheio de detalhe, ó. O cara pode se esconder aqui. Dar a cara aqui, ó. Tirar a cara da cara. Não sei. Eu tenho que jogar aqui pra pegar uma manha. Pegar uma estratégia. Não joguei nem esse mapa ainda. É, ó. Detalhe aqui dos fios. Tudo muito bem elaborado, galera. Aqui, ó. Quem não sabe bunar, ó. Pra pular pra cá pra janela ficou mais fácil agora. Tá muito massa, muito massa. Varanda aqui. Vamos dar uma olhada na varanda. Varanda não mudou nada. Igual. Pra o cara marcar ali do mesmo jeito, ó. Gostei. Galera, isso que eu queria trazer pra vocês aí. O detalhamento do mapa. Acho que eu já dei a volta toda no mapa. Ó. Vale muito a pena. Se você tiver um FPS bom. Vale muito a pena você colocar os gráficos no máximo. Eu vou tentar jogar com os gráficos no máximo. Só se eu ver que tá tendo queda aí. Ver que tá interferindo no meu FPS. Aí eu não vou... Eu não vou fazer isso. Não vou deixar no máximo. Mas se não... Ah, coisa interessante que eu vi agora aqui, ó. Ali embaixo, do lado da mão esquerda, ó. Quando tá clarinho, ó. É porque eu posso dar o chute. Quando não tá... Ó. Quando eu tiver bunando, eu não consigo dar o chute, ó. Ó. Tô apertando o E pra dar o chute. Quando eu tiver abaixado, eu não consigo chutar. Então, eu só posso chutar em pé. Ou no ar. Entendi. É isso aí que eu queria trazer pra vocês. Cadê o Fábio? Fábio Shell V-Power, que não volta. Vamos dar o salve dele aí. Tá ajudando aí na sala. Vou começar a dar uns treinos. Pra dar o QS com a... Missão bem sucedida. Ó, o Fábio caiu. Mas é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Você que assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. Deixa o teu like aí. O Fábio voltou. Manda o teu like aí, Fábio. Manda o teu salve aí, o salve. Valeu, galera. Salve aí. Obrigado e até o próximo vídeo aí do Lennon. Chega só agora. Foi correndo e voltou. Ó, ficou massa, cara. Os gráficos aqui, ó. Até do lobby aqui, das salas. Ficaram legal. A skin ficou show. Eu gostei. Um assim de cada inscrito. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Deixa o teu like. Segue a gente aí nas redes sociais. Fui. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL